Aê! Gente, quero agradecer também aqui meu grande amigo Vandelei da W Vídeo Produções esse cabra deixou o que fazer abandonou a praia deixou a esposa dele atrapalhando no lugar dele e veio aqui gravar o nosso programa junto comigo. Também está entre eles aqui meu retratista Romarinho e meu DJ Raimundo Raimundo o que? Raimundo Marinho Raimundo Marinho Pião e esse só tem no mato aqui é Marinho e agora eu quero apresentar a vocês o Tonio Carlos, vem aqui meu irmão vem aqui, chega mais perto de mim fica aqui esse palco da TV do programa Momento Gosto é todo seu e o Tonio Carlos que ele é da igreja Permissão de Deus chama que é sucesso é Ele! Eu quero agradecer viramente a Deus essa oportunidade de estar aqui que Deus venha abençoar cada um dos irmãos cada um dos irmãos ali da nas barraquinhas e abençoar o nosso mal poderoso Amém? está louvando a Deus Música 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 Música